Também ontem no Parque Antártica Palmeiras e Fluminense, aos 9 minutos o zagueiro Júlio Alves faz lambança e Jefferson comete pênalti em Luiz Henrique. César Sampaio bate e faz Palmeiras 1, Fluminense 0. O segundo no verdão, Dida cruza na esquerda, Jorginho desvia de calcanhar e Amaral manda pra gente, fácil, Palmeiras 2 a 0. Segundo tempo, Jorginho cabeceia no travessão, lateral Marques vai sozinho, sozinho, final, Palmeiras 3, Fluminense 0. E olha que o verdão ainda perdeu 2 pênaltis, o primeiro batido pelo Luiz Henrique e o segundo pelo César Sampaio.